Pessoal do YouTube Estou aqui em Santa Luzia, Bahia Aqui eu estou te filmando Diz o pessoal que é uma índia Fizeram aqui de madeira E aqui é uma cabana que estão fazendo Para quando o pessoal vinha aqui Em Santa Luzia Aqui é conhecida Que é o Max do Carmo Onde vocês já viram Em algum vídeo Da Gruta do Lapão E aqui também eles Protegem a natureza Para olhar as matas Aqui não tiram uma vara Nós todos aqui Sempre da região Nós protege a natureza Todos os rapazes Sempre todos fazendeiros Perto aqui Eles não mexem em madeira Porque faz parte do meio ambiente Eles acreditam que Se não um dia mais tarde Falta água para nós E é verdade Sempre tem o comentário Quem derruba Mostra mais aqui Por dentro Dentro lá Ele pega as garrafas Vamos fazendo E faz os tazanatos Ali é de garrafa Ele lá Muito interessante Vou mostrar aqui Mais as garrafas Aqui Aqui é o gerador Que aqui não tem energia Não é barulho do gerador O rapaz O rapaz está fazendo Por recurso próprio Aqui Não tem Assim a prefeitura Ajudando ele Não Ele Não é recurso próprio Isso aqui é para Os turistas Quando vim Ter a área de lazer Então vamos Na caminhada Porque É muito Distante Até chegar lá Que a gente vai Romper mata dentro E aí nós vai Caminhada E aí vamos Vamos lá Ali o rapaz O meu guia ali É ele que vai Está me levando E vamos lá conhecer E outra coisa Pessoal E eu estou indo Lá na gruta Para mostrar Para vocês É uma pedra Que Criada Da própria Na natureza Aqui nós conhecemos Como o peito De Fafá de Belém Não é os meninos É Hã Nós aqui conhecemos Como o peito De Fafá de Belém Há muitos anos Eu Desde de criança Já tenho esse apelido Lá é o peito De Fafá de Belém Então vocês vão Conhecer O peito De Fafá de Belém Vamos lá Ver o que é Que vai acontecer Lá Sobre essas pedras Lá Olha o animalzinho Ali É do rapaz aqui Que ele é o fazendeiro Né Aí tem os animais Aí já já Está saindo com o animal Muito interessante Que aqui Hoje é domingo Mas a turma Trabalha Aqui Está pensando Que os baianos Que trabalham Trabalham assim Então vamos Lá naquela gruta Olha lá Está bastante Longe Mas já já Nós chegamos lá E aí vamos Aqui na caminhada Aqui na trilha Olha tem um negócio Aqui interessante Deixa eu ver aqui Que também Sempre As pedras Nós temos Dar uma olhada Aqui Vê o Olha que bom Aquelas pedra ferro Que eu chamo Pedra ferro Né Mas vamos lá Na caminhada Aqui O rapaz Aqui Limpou um pouco Da estrada Né Que sempre Aqui os turistas Sempre vem aqui Visitar a gruta Do lapão E daqui Para cá Ele já Já não Deixou Já deixou Sem a limpar Né Que o interessante É andar Que venha Da turma E andar Na Na mata Aí o seringal Aqui Da natureza A seringa Da natureza E o pessoal Aí Corta aí Para tirar Um leite E vamos lá Seguir aqui A mata Aqui Olha Viu Já os gritos Dos saguinhos Né Não sei se vocês Deu para ouvir Né E também E os pássaros E aí Aqui vem Aí Mais outra Seringueira E a turma Aqui Cortando aqui Mostra o corte Aí Até corta bem Né Esse rapaz Aqui E a maioria Um bocado Em Santa Luzia Aqui não sabe Cortar não Mas aqui Até que Cortando bem Ó E aí Seringueira E vamos lá Aqui Mata dentro Né Vamos Descobrir Esse peito De Fafai de Belém Vamos chegar lá Pessoal Já Já Comecei a subir Uma ladeirazinha Aqui Já começou A faltar Um pouco De fogo Eu acho Tem que diminuir As passadas Por quê Olha É cheio De pedra Aqui É cheio De minério Santa Luzia O minério Aqui Tem bastante Só Que ninguém Liga Dá uma pausa Aqui Para dar uma olhada Olha lá A gente vai subir Ali E é todo Na seringa Tá vendo Pessoal Tchau